Vamos falar da vitória do Grêmio em cima do Avenida pelo Campeonato Gaúcho, que valeu a Recopa pela Recopa também. Aí o primeiro gol, o Luan Everton. Agora o gol do Everton, é verdade. Ô Luan, acorda Luan, você joga muito Luan, mas precisa ter mais dedicação, que golaço esse do Everton. E aí o Leonardo, ó, terceiro gol já. Lindo também, é só gol bonito. Até porque o treinador é o melhor do país hoje, que é o Renato Gaúcho, né? Ele e o Tite, que não fica esperto, hein Tite? Luan, Luan, isso, você é craque Luan, você é craque, mas precisa ser mais ágil. De vez em quando você morre no campo. Mais ágil como, o moleque foi o melhor jogador da Libertadores, o melhor jogador da América. Na seleção não foi mais. Eu sei, mano, na seleção ele teve duas vezes, o Tite levou o Tyson, não levou ele, pô. Moleque joga muito, moleque era pra topar a Copa do Mundo. Mais um do Everton. Que baita time do Grêmio, hein, baita time. Olha, mais um garoto do Ninho do Urubu do Flamengo, é o Viseu. Mas só gol bonito, pelo amor de Deus, hein? Esse time do Grêmio tá demais, hein? Esse aí do Viseu acordou a coruja, né? O time do César Caldarte, lá da cidade de Erechim, irmão do Leleco Caldarte. Olha, gente, então olha aí, o que é que é essa imagem aí e tal. O Grêmio campeão, olha, o Grêmio é campeão da Recopa Gaúcha, tá vendo? Calando o nosso Rogério Assis, que é sempre contra a Recopa Gaúcha. O Grêmio é campeão da Recopa Gaúcha.